Fala, galeria! Sou eu, Wellington, um dos vendedores aqui da Zone Médico. E aqui estamos no clima de Natal. Vem que vem pra Zone Médico. Aqui tem clima. Ração 15kg da qualidade. Eu disse 15kg da qualidade. Sabe por quê? 127kg. Mentira! 127kg não. Eu dei a doida. Rasguei. Aqui é 97,50. 15kg. Ração 100% palatável. Se o seu cãozinho não gostar, liga lá pro saque. Ele te dá um dinheiro de volta, viu? É qualidade, filhote, viu? 15kg. 97,50. Pode vir. E aqui? Olha os brinquedos. Bora! Vamos brincar. Olha os pets. Suda adorando aqui, minha doida. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. 30% no hotlet, tá? Qualquer brinquedo aqui, ó. Rodou isso aqui, ó. 30%, ó. E vem aqui. Tem mais promoção. Ó, Propan. Levou a Propan aqui, ó. Mais 3 reais. Eu te dou esse baú aqui pra você guardar. Eu te dou, tá? Fiquei maluco. Comprou 4. Toma. Toma. É seu. Comprou 4. Toma. É seu. Aqui deu uma loucura. Aqui Black Friday nada. Aqui é o Noel. O Noel desceu na chaminé, na Zalmede. Vem ser feliz.